Chama o voto Chama o voto Chama o voto Alguém consiga entender Esse cara ta falando Ta rinando Nossa ele de fora Chama peixe Quem é peixe? Cola pra cá Jespe e cola pra cá Iori É Caiole né? Cadê o Caiole e cadê o Jespe? Caiole repica Jespe no grau E ai família o bagulho é o seguinte Pra quem tava presente quarta-feira passada no calçadão A gente mano foi brecado De novo Certo? E ai mano o bagulho é foda Nós vem pra cá e os caras querem brecar também Mas sabe qual é a fita? Nós é cultura caralho Porra, nós vai fazer acontecer essa coisa Então mano vamos dar valer parque Quantas pessoas tem na live ai gordinho? 150 mil pessoas 150 mil pessoas já curtiram o bagulho Certo? Pessoa do Brasil inteiro que quer tá aqui no nosso lugar E sabe o que nós ta fazendo parça? Nós não ta aproveitando Então mano aproveita essa porra Barulho pra nós ai que nós é resistência E vem E vem E vem E vem E vem E vem Vai morrer ou vai machar Vai não vai morrer Então fica ligeiro que a cuca vai te pegar Vai morrer ou vai machar Vai morrer ou vai machar E olha só Moleque é consciente Você vai passar melhor na frente de toda essa gente Só que aqui no C.R.I. tem esse medo A pessoa em vozinho você tá falando É porque é virtualmente as coisas que você tá pensando Só que o Caio ele é diferente Comigo você não brinca 150 comigo é diferente Será que esse bia nos brinca? Mano eu me viro no cinta Por isso que a rima é verdadeira Eu tô fita nessa casa de chão Botando o Caio ele tem tudo a churrasqueira Uh Então pega a visão cv Como é que faço todo pódio O que eu tenho de punch na batalha É que o Faustão de relógio Cê é maldade, mano Aqui não tá na churrasqueira Porque o Caio ele não dá rango Me lembro se tivesse Eu não seria nem com você Porque cê seria um franco Sabe por que cusão? Porque tá criando um anda Menon Jésper Hoje com o Jésper X Pra que sou pra casa Eu sou um franco mesmo Que tá abduto Que é bem assim Sabe por que você vai ser do ano? Porque o Caio ele vai vir a franga passarinho Uh Cê tá bem assim É por isso que você é conhecido E foi vitado Você não é passarinho É passarão Você passa o mesmo rato Então esse é que passarinho Enquanto eles vão passarão Eu não desespero É porque é pra matar o Jep Eu quero, quero Perdoa a visão Hum Tem vontade, mano Esse aqui é instrumental O outro lado que você gosta É esse mesmo Mas cê vai tá montando É o quero, quero Mas eu paro, paro Por isso que eu digo Você é louco, louco É o quero, quero O meu soltar o cara Na batalha eu botei Tô com coro, coro Tá? Tá louco, louco Mano tá ligado com coro, coro Ok, mano eu te matei Eu sei Você só conta com os outros Coro, coro não Porque o coro aqui não tem massa de manobra Mano pode até trocar de pele Mas cobra sempre são cobra Mas aqui eles vêm falar de coro Não tem coro, coro Porque minha vida é gozinho E eu vou botar o bombarde Cê viu? Goro, goro É isso Porque eu tinha vendo a palminha Vendo a palminha É sério É isso, porra É isso Corden de rimas Quem curtiu as rimas de Jespe Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Iore Vamos lá, GB, de novo Jespe Caiore Jespe Jespe 1 a 0 E tudo que vai, Caldeirão Volta É isso É isso Vem assim ó Vem assim ó Vem assim ó Vem assim ó Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater de cara Na levada tudo rap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater de cara Na levada tudo rap Sem dinheiro Vem rir Vem rir Vem rir Esse cara Vem rir Vem rir Esse cara agora eu vou virar o carrasco Ele pode vir até virar um churrasco Só que na verdade eu vim de gueto Se não vai ser churrasco, por que carne de carne não vale preto? É, não, não vale preto, mas minha rima é reta Não vale preto, mas nós que te espeta, é nós que te afeta Sabe por que? Tudo aqui é incomum, não é churrasco, é tiki-tok, é só churrasco 21 Tá buscando, já começou a falar pra chuim, então não me chama de mano Sabe por que? Ô seu moleque, não sei se eu te amassei a opinião, agora eu te amassei do beck Mano, eu chamo aliado, moleque, aliado eu chamo de mano, mas eu faço na text Quando eu tô rimando, eu não sou moleque, mano, eu chamo quem tá bem o terredor Irmão, eu chamo quem vem do reto Realmente, mano, você vai tipo o mano, e no seu cartão eu danço o aquão romano Você igual o J.P., o mano, o homem é fraude, vai chegar na batalha, matar o humano que é um fraude Coge, meu vagabundo, a parte do romano, olha o faraó que agora ele saiu da tufa Você tá melhor que o moleque, o homem pegou a visão, que bota a churrasco, por isso que bota a churrasco Ele fala realmente que ele é o faraó, mas sabe que esse cara, mano, pra mim é foco O faraó é só mumificado, vai ser mumificado pra ver se existe vida com as caimões É, só que não foi, por isso que você foi churrasco, mas é que você não foi Sabe por que tudo que eu mando meu fim? Eu sou faraó, porque eu continuo lendo depois que eu morri É isso, é isso Apresentado Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do J.P. E vocês, liquidado J.P. 2x0 Barulho pro Caiole aí, ó, moleque que tá no regional, vai tá no regional aí, Barulhos Vai rimar semana que vem também, Caiole Marcha É isso Ô, parceiro, você é o Memo Música